Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje eu tô aqui com a Grafbox, que é o clube de assinatura da Papelaria Grafite. Pra quem quiser, tem cupom pra assinar e ganhar um presentinho na sua primeira caixinha e também tem cupom no site pra vocês gastarem com 10 off, mas só vale pra primeira compra no site. O meu plano é o Premium e essa edição aqui, ela causou uma certa ansiedade, né, gente? Ela é tema místico, demorou bastante pra chegar esse mês aqui, ó, a gente já tá no dia 19 ou 20, é dia 19 hoje. E ela foi chegar só hoje pra mim, mas gerando muita expectativa. A última box que foi tema místico foi sensacional, uma das melhores edições da Grafbox. Inclusive, vocês encontram o unboxing aqui no canal Amarelo Neon e é claro que eu já aproveitei pra garantir uns agregadinhos. A Papelaria Grafite, ela tá com muita novidade, muita novidade mesmo. O próximo tema já foi divulgado, é o bem-estar, já tô ansiosa também. E é isso, bora abrir então a nossa Grafbox, porque ela tá linda, ó, tá grossona. Também tem uns agregadinhos aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo então, Brasil! Grafbox tá aqui, edição mística, meus agregadinhos também estão aqui dentro. Bora começar então o nosso unboxing. Deixa eu tirar aqui o lacrezinho, veio lacrada com uma fitinha. Vamos abrir então. Tcharam! É com muita alegria que estamos entregando a segunda edição da Grafbox Mystic. Pra este mês, esperamos que você se encante com produtos mágicos que separamos. Cada produto foi pensado e escolhido com muito carinho por você. Aqui já veio, ó, o recorte do próprio calendário pra você colocar no cubo de fidelidade. Eu não estou com o meu calendário aqui, porque como eu falei pra vocês, eu mudei recentemente. Então, algumas coisas estão lá no apartamento antigo. Mas assim que eu trouxer as coisas, eu mostro pra vocês. Se eu não me engano, falta só esse e mais um pra me completar 12 meses. Mas eu não tenho certeza. Bom, vamos abrir aqui então, que é a nossa primeira visão da caixinha, ó. Veio com um lacrezinho super bonitinho. E, ai, socorro! Já vi que veio o organizador. Olha isso, Brasil! Temos aqui muitas coisas. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Veio um envelope escrito agregado. É por ele que eu vou começar o nosso unboxing. Pra gente ter aqui uma visão bem bacana da caixa. Eu vou colocar essa caixinha então de lado, pra gente poder ver o agregado primeiro. Deixa eu colocar mais de lado ainda. E vamos lá, Brasil! Primeiro item, meus marca-textos 2023, que são da Faber-Castell. Eu escolhi esses marca-textos pro ano que vem, porque eles fazem parte de uma colegação muito legal, que vem já todas as cores. As pastéis, as neon, o cinza, que é uma cor que eu uso muito, e tons aleatórios. Vem 15 cores no total. E eu achei ele fantástico. Já vou mostrar pra vocês no vídeo do meu material de 2023. Eu também peguei algumas outras coisinhas. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Tem bastante coisa, ó. Aqui eu já zerei o saquinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, porque foi muita caneta nesse pedido. Eu peguei aqui, ó, todas as canetas da BRW, que vem com carimbinho. Depois, no vídeo de agregados, eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas, basicamente, ela é uma marca-texto de pontinha ultra-mega-fina, ó. Acho que tá dando pra ver. E, aqui na outra ponta, opa, caiu uma. É um carimbinho mega-fofo. É uma caneta que eu realmente, assim, curti muito. Ainda não testei, pra ser sincera com vocês. E é uma caneta muito sensacional, que eu já quero testar muito aqui com vocês. Bom, aqui temos algumas Lumina e Lumina Flex. Eu peguei nessas cores aqui, ó. Eu acho que eu peguei todas as cores que tinha no site, mas eu não lembro ao certo. É uma caneta bem bacana, né? Dual, ó. Tem uma caneta que é uma ponta que é marca-texto. E a outra ponta, que ela é como se fosse uma canetinha. Elas são todas de cores pastéis. Ah, aproveitei pra pegar uma Ginza Fine 0.4, pro meu material do ano que vem também. E, aqui, eu peguei também, pro material do ano que vem, uma Zebra 0.7, que ela é maravilhosa. Inclusive, veio protegidinha. Esses daqui, então, foram os meus agregados. Vou dar uma organizadinha aqui e a gente já volta com o unboxing da Grafbox Mística deste mês. Bom, gente, aqui já dá pra ver uma porção de itens, mas eu vou mostrar pra vocês um por um. A começar por esse item, que foi um spoiler do clube. As meninas já tinham soltado que viria um estojo pra gente colorir. Esse estojo é maravilhoso. Olha só, dá pra gente pintar com caneta esferográfica. Ele é muito bom. Inclusive, tem o outro, de outra estampa. E, olha só, aqui veio uma estampa bem ligada. Aqui é o tema, ó. Teve estrela, foguete, a nuvenzinha, o raio. Bem a ideia mesmo de planetinha, essas coisas. Aqui, ó, já temos um Oh My God. Alguns itens que fogem um pouquinho do tema, mas que também combinam muito bem com essa pegada de pintar. E aqui a gente já começa muito bem a nossa caixinha, Brasil. Já tô vendo que veio um envelope aqui escrito touro, que é o meu signo. Sim, Brasil, sol, taurina, movida, a fome, dinheiro, sexo e muita materialidade. Quem é taurino sabe do que eu tô falando. E vamos ver o que veio aqui no envelopinho Master Blaster, que sempre vem coisinhas incríveis. Deixa eu tirar tudo aqui de dentro pra vocês verem. Ah, socorro! Eu não tenho mais nada aqui. Não tem, mas eu quero guardar o envelope, porque é só o dessas. E aqui temos uma borrachinha toda mística, toda trabalhada da Tilibra, maravilhosa. Olha só que bonitinha. Vem na cor roxa. Um lápis na mesma vibe. Olha só, com detalhes metálicos. Ele é número 2 da Tilibra também e tem uma borrachinha na ponta. Olha só quanto detalhe metálico ele tem. Bem bacana também. Acho que esse daqui eu não vou pôr na minha coleção. Gosto bastante dos lápis da Tilibra. Temos aqui Pentel, maravilhosa. Não conhecia essa caneta. Olha só que chique. Ela é bem bonita. 0.7. A pontinha tá aqui, ó. Veio uma na cor azul e uma na cor preta. Lembrando que meu plano é um premium, tá? É o tamanho maior. Tem dois tamanhos lá na Grafbox. E veio também uma Stabilo Mini na cor roxa. Na verdade, a cor lilás, né? Ela é bem pequenininha, super compacta. Legal pra gente levar pra lá e pra cá. Aqui temos um item que já mexeu com o meu coraçãozinho. Olha só, Brasil. O washi tape, maravilhosa. Inclusive, ela super combina com a borracha e com o lápis. Também é da Tilibra. Acredito que seja uma linha bem combinante. Temos aqui alguns detalhes em metálico, tá vendo? Bem legal assim, ó. De borboletinha. Aqui arco-íris, a menininha e a maçã com algumas estrelinhas. Deixa eu ver se tá focando bem legal. Acho que está dando pra ver o foco. Ainda não me acostumei com esse novo local. O blister, que também foi spoiler lá no grupo do Clube Grafite, que é do Instagram. Na verdade, assim, não é bem um grupo, né? É que lá no Instagram as meninas sempre divulgam algumas coisas. Inclusive, elas divulgaram que viria esse multiuso permanente. São marcadores permanentes metálicos e vem nessas quatro cores. É da linha Faber-Castell. E a gente tem na cor prata, dourada, rosa e azul. Todas as cores sendo metálicas. E é um marcador permanente, ou seja, ele não vai sair. Acredito aí que você consiga até, inclusive, fazer itens laváveis. Mas não tenho certeza. Aqui temos um conjuntinho de clipes mega lindo. É da Buendia. Inclusive, combina bem com os adesivos, ó. Maravilhoso. Os clipes mais lindinhos da Galáxia. Vem numa caixinha super legal também. Sempre vem um bloquinho personalizado. Aqui temos este bloquinho. Olha só. Se eu não me engano, eu já vi essa estampa em alguma edição. Mas não me recorda ao certo. De qualquer forma, muito útil. Adorei que veio o espaço livre. Eu gosto bastante quando o espaço vem livre. Aqui temos uma super bela. Olha só. Brasileiro, deixa eu abrir aqui com o meu estilete. Pra vocês verem. Porque é super dentro do tema místico. Tipo, essa ideia até eu olhei de longe assim. Eu pensei que era um apontador. Mas aí, a hora que eu abri, a gente já percebe que é uma velhinha. E é uma velhinha super linda. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha, tem todo esse detalhe aqui. É cheirosa. Eu já dei uma cheiradinha aqui. Tá bem cheirosa. Olha só como ela é bonita. Tem todo um detalhe de degradê. Vem nessa paleta também. Que é uma paleta bem roxa. Com rosa. Uma vibe bem de degradê. Aqui já veio também a caixinha de fósforo. Pra você interagir com a vela. E veio personalizada no meu signo de touro. Inclusive, a papelaria grafite. Ela disponibilizou um questionário. Pra gente responder. Pra poder personalizar a nossa caixinha. Então, a partir da resposta. A gente conseguia criar essas personalizações. Tudo com muito cuidado. Percebam que aqui tá tudo personalizadinho também. Continuando aqui. Temos... Vamos ver. Vamos ver. Ah, olha só. Veio o calendário 2023. E é da Cartões Gigante. Gente, eu adoro o calendário. Sou viciada em contar dias. E olha só que bonitinho. Tem essa capa. 2023 vai ser incrível. Os dias. Que inclusive dá pra você interagir aqui. Com todos os itens que vieram na Grafbox. Aqui, ó. Fevereiro. Sempre vai mudando a corzinha aqui de cima. Sempre tem uma frase aqui, ó. A felicidade é uma escolha diária. Cultive tudo aquilo que te faz bem. E assim vai até o final do ano. Aqui tem um pré-calendário de 2024. E ele é aquele calendário de mesa. Pra você deixar assim, super enfeitando aí o seu cantinho de estudo. Ou mesmo o seu cantinho de trabalho. Particularmente, não sei viver sem calendário. Então, é um item assim que muito me agrada. Não poderia faltar a cartela de adesivos. E a cartela da Grafbox sempre arrasa muito. Adorei essa vibe meio misturada com o cinza. E gostei também que teve alguns símbolos que me lembraram os spoilers que as meninas deram. Então, achei bem legal também. Aqui temos um outro item que eu acho que é personalizado. Não sei, Brasil. Vamos ver. Eu acho que é personalizado mesmo da Grafite. Acho que não tem uma marca aleatória. E eu preciso dizer que eu amei. Planejamento diário. Dá pra você colocar a lua que você está. Meta do dia. O que é importante. Uma nota livre. Outra nota livre pra você interagir. E aqui algo que dá pra você fazer um to-do list. Ou coisa assim. Achei um bloco super funcional. E eu adorei a combinação dessas cores. Achei que ficou super dentro da paleta da caixa. Aliás, acho que foi o meu item favorito. Não vou arriscar agora. Porque a gente ainda não terminou o unboxing. Mas já temos aqui um item que eu gostei bastante. Bom. Aqui temos a raspadinha. Será que dessa vez eu vou ganhar alguma coisa? Faz muito tempo que eu não ganho. Socorro, Brasil. Parece que eu ganhei alguma coisa. Deixa eu pegar aqui um plastiquinho. Pra raspar. Eu já vou raspar aqui com vocês. Não vou nem fazer suspense. Pegar meu estilete. Socorro, reentorçam por mim. Faz tempo que eu não ganho. Vamos ver. Ai, não ganhei. Socorro. Não foi dessa vez. Até mês que vem. É, não foi dessa vez, Brasil. De novo. Mas o legal da raspadinha é justamente isso. É você ir tentando. Pra quem sabe uma hora ser sorteada. Eu já consegui raspar três vezes com premiação. Todas as outras foram sem prêmios. Então é bem legal. E assim, como eu já ganhei outras vezes. Eu sei que é bem real. Aqui chegamos. Ah, olha. Tem um item aqui que tava caído. Ai, olha só. Vem essa super novidade. Que é o lápis Revolution. Da New Pain. Maravilhoso. Esse lápis é um lápis infinito. Ele tem uma pontinha. Ó, tá vendo? Ela é uma pontinha retrátil. Tem o clique aqui do lado. E aqui em cima. Olha só que lindo. É um lápis infinito. Ele não acaba a ponta. Esse grafite que tem aqui, ele é especial. Então ele nunca termina. Ele é bem resistente. E eu achei legal a cor que veio. Achei bem sensacional. Inclusive, já tô garantindo o meu pro ano que vem. Por último, não menos importante. Finalizamos com este super organizador. Que é perfeito. Inclusive, aqui eu já tenho uma ideia de como você pode usá-lo. Eu gosto bastante desses organizadores. Que tem vários níveis. Como esse daqui. Porque daí dá pra você colocar coisas diferentes. Eu, particularmente, gosto bastante quando o organizador não ocupa tanto espaço. Porque eu prefiro ter vários pequenos do que um só muito grandão. Olha só. Ele é todo em acrílico. Todo maravilhoso. E tá muito sensacional. Real, oficial. E esse daqui foi o unboxing da Grafbox. Deixa eu pegar aqui todos os itens pra vocês verem. Ó, é tão verdade isso que eu falo pra vocês dos organizadores. Que se vocês olharem ali em cima, ó. É só organizador pequeno. E aqui, mais um pra minha coleção. Já tô pensando no que que eu vou colocar nele. Que ele tá bem bonitinho. Eu adorei esse daqui. Deixa eu colocar aqui do lado. E olha só, Brasil. Essa daqui ficou a visão da box. Eu já vou pro pen test com frescurinha. Pra gente fazer a resenha final dessa caixinha linda. Brasil, preparados pra navegar num mundo muito místico com essa box. Então, bora pra um pen test místico também. Bom, eu comecei testando essas canetas. Que elas são muito gostosas pra escrever. São finas, tá? E ela tem uma pigmentação um pouco mais clara do que eu esperava. A marca texto da Estabilo nunca decepciona. Ela é perfeitinha. E eu fiz o pen test nesse bloquinho que tá muito fofo. Agora, bora testar as canetas permanentes. E eu vou testar com vocês no papel branco. Mas depois eu também vou testar no papel craft que veio o envelopinho. Eu acho que é essencial vocês verem o quanto essa caneta fica ultra mega pigmentada. Em ambas as cores de papéis. Inclusive, ela fica super bacana no preto também. Eu achei muito legal a pigmentação dela no papel branco. Mas no craft ela ficou ainda mais sensacional. Eu senti que ela ficou bem mais metálica no papel escuro. Que foi o craft. Do que no próprio branco. E eu achei que as cores se combinaram muito bem. É realmente, assim, uma ideia bem mística do metálico. Aqui, pras washi tapes, não podia faltar um testezinho. E o brilho delas vão surpreender vocês. Porque me surpreenderam também. Ela tem como se fosse um degradêzinho. Que é bem sutil. Mas é muito bonito. Na hora que você parte ela. Ou na hora que você cola. Já dá bem pra perceber. Ela vem nessas três cores. Que formam uma paleta super combinando com o resto da box. E eu gostei bastante. Foi meu item favorito dessa caixinha. Agora vamos pra nossa frescurinha. Enquanto isso eu faço a resenha final pra vocês. Bom, Brasil. É importante a gente dizer que é uma caixa super de qualidade. O tema com certeza ficou bem evidente. Dá pra gente perceber que o místico foi bem presente. Financeiramente falando. A gente percebe uma compensação instantânea. Só o blister da Faber-Castell. O organizador e o estojo. Já dá uma noção pra gente da qualidade impecável da box. E eu adorei que veio itens de organização. Como o calendário. E o organizador. Além do clipezinho. Achei que a vela foi uma sacada muito boa. E eu curti pra caramba. Perceber a linha da Tilibra presente na box toda. A paleta também me agradou bastante. E eu achei que a seleção de produtos foi bem coerente com o tema. Bom, Brasil. É isso. Que a noite de vocês fique muito mais estrelada com esse vídeo. E com essa caixinha. Um beijo. E até o próximo unboxing.